E aí, galerinha do canal? Tô no meu atrio de novo, trazendo pra vocês dessa vez um tutorial nos trinques que muita gente me vem me pedindo, que é o tutorial da criação da watchface da Mi Band 5, e eu vou ensinar vocês a fazer uma watchface animada, certo? E não é aquela watchface que o pessoal faz direto pelo aplicativo Mi Fit É uma watchface mesmo, pura Pra você poder fazer essa watchface, você vai ter que ter pelo menos dois conhecimentos básicos O primeiro conhecimento em Photoshop, não adianta ter em outro programa É obrigatório ter esse conhecimento básico em Photoshop E depois um conhecimento mínimo de lógica de programação Que é pra poder programar alguns detalhes da watchface Não adianta, sem esses dois conhecimentos você não vai conseguir fazer Na verdade, pode até conseguir fazer com muita teimosia Mas você vai ter grandes dificuldades pra valer a mexer, certo? Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida, que eu vou respondendo na medida do possível Certo, pessoal? Sem mais delongas Bora lá aprender Certo, pessoal Já estando aqui no PC Nós vamos entrar nesse site aqui É o amazfitwatchfaces.com Eu vou deixar o link na descrição Por sinal, vou deixar o link das watchfaces que eu criar para a Mi Band 5 Também na descrição, certo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer o download De uma watchfaces que seja próxima ou parecida com aquela que a gente quer criar No caso aqui do meu exemplo, eu vou utilizar essa aqui das posições, certo? Porque eu vou substituir essa imagem interna, essa imagenzinha do meio, certo? E os números, letras e tudo mais, eu vou manter original da watchface dele Porque vai combinar com o que eu quero criar neste tutorial, certo? Então, vamos lá Clico sobre a watchface Ela carregou, vem aqui e faço o download Vou selecionar a versão Versão Position E ela vai baixar essa versão Versão Position BIM É um arquivo BIM, certo? No caso, eu já tenho ele aqui feito o download Então, não vou fazer o download de novo Para este tutorial, eu vou utilizar uma antiga watchface que eu fiz Que é uma watchface Vou até abrir aqui nos meus uploads para vocês conhecerem É uma watchface Do... Deadpool Aqui, ó Lá da Mi Band 4 Que é essa watchface simpaticazinha aqui, ó A watchface do Deadpool Por quê? Eu vou pegar esse Deadpool aqui do meio E vou colocar lá na Position Então, eu venho aqui e faço o download do meu Deadpool Vou selecionar a que eu quero em Português BR Ele vai... Vou colocar o salvar para fazer o download Um procedimento normal Já tenho feito o download aqui Não vou fazer Feito o download Do que eu... No caso aqui do meu exemplo Da minha antiga watchface e da watchface A qual eu quero alterar, né? A qual eu quero montar Que é parecida com a qual eu quero montar Eu vou baixar a ferramenta que faz Que cria watchfaces Que eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó Ferramentas Para quem tiver com o... O site em inglês Vai estar com o Tools Dentro de Tools Vou em Amazface App Não, desculpe Amazface App, não Vou em AppTools Dentro de AppTools Eu vou entrar em Tools novamente E aí dentro de Tools Eu vou em WatchFaces Tools E aí ele vai aparecer esse fórum Nesse fórum Eu vou pegar essa primeira opção aqui Que é a Mi Band WF Tools Mi Band WatchFace Tools Ela é uma publicação do dia 8 de julho de 2019 Certo? E foi feita pelo Juni Livius Uma coisa assim Ou ele foi o último a comentar Mas tudo bem Não importa quem fez O importante é saber Quem que é Quem fez é a LV POCA Então vamos clicar aqui em Mi Band WF Tools E aí eu vou descer Lá na pontinha Lá embaixo No finalzinho Do post dele E vou baixar Essa versão O Mi Band WF Tools 2.1.6 Porém Antes de eu fazer este download Eu tenho que desativar O meu antivírus Por quê? Esse aplicativo Foi um aplicativo desenvolvido Em Visual Basic E infelizmente Alguns aplicativos Em Visual Basic Ou Windows 10 Ele reconhece como se ele fosse um vírus Que é o caso desse Ele não é vírus É um aplicativo Livre de vírus O site é um site confiável Porém O antivírus Ele entende que ele é um malware Por não ser de uma De uma produtora Digamos assim Então eu venho aqui na minha área de notificações Aqui em cima Ou no caso de vocês lá embaixo Que eu uso a tela invertida Vou até meu antivírus Clico com o botão direito E ponho Controle dos módulos Avast Se você estiver usando Avast Se não você vai ter que ver No seu Antivírus E Desabilitar Eu coloquei desabilitar Até que eu reinicie o computador Vocês podem colocar por uma hora Ou até reiniciar o computador Certo? Aí você pode clicar Para fazer o download Ele vai aparecer Essa telinha do AP Cloud E download direto Ele vai perguntar Onde você quer salvar Eu já tenho Salvo aqui Então eu não vou fazer o download Novamente Feito isso Vamos lá Eu tenho ele aqui Vou descompactar ele Para uma pasta Já tenho a pasta dele aqui Descompactada Então essa pasta Descompactada Vem esses arquivinhos Esse aqui não faz parte Vamos deletá-lo Ela vai estar assim Quando você Você ver a primeira vez Vai ter alguns arquivos executáveis Que não faz o menor sentido Certo? E outra parte Você vai ter aqui Dois arquivos BIM Bem aqui no canto Que é o No meu caso aqui O Deadpool Que é da onde eu vou tirar A imagem do Deadpool Se movimentando E o outro Que vai receber O Deadpool girando Que ele é um Um arquivo de É É o arquivo que eu vou alterar Que ele já é da Mi Band 5 Lembrando Esse Deadpool Do Mi Band 4 Esse aqui Position É da Mi Band 5 Então vamos trabalhar com O position Da Mi Band 5 Eu venho aqui E arrasto Esse Este ícone Arrasto O arquivo Para cima Do ícone Do Watchface .exe Quando eu Soltar Automaticamente Ele vai Extrair Ele vai Desfragmentar O arquivo BIM Olha lá Que legal Desfragmentou O arquivo BIM Ele gerou Uma pastinha Aqui no canto Quando eu der Um duplo clique Nessa pastinha O que vai acontecer Ele vai Mostrar Tudo Desmontado Então Minha Watchface Elas são Montadas Através de PNGs São vários Arquivos PNGs Que eu vou Utilizar Que eu vou Utilizar E vou montar Um quebra-cabeça Que vai virar Minha Watchface No final das contas Certo Por sorte Eu já tenho Desfragmentado Também O da Mi Band 4 Lembrando Para você Desfragmentar Uma Mi Band 4 Ou fazer Um tutorial Da Mi Band 4 Vou deixar Aqui um card Do tutorial De como fazer Watchfaces Da Mi Band 4 Mas você vai Precisar deste Outro aplicativo Que é o Mi Band Watchface 1.4.2 Que é o Do Mi Band 4 Certo Eu já tinha Aqui Então Vou fazer Vou fazer A A troca E aí Eu vou abrir A pasta Aqui Do Deadpool E eu vou ter Aqui também O Deadpool Todo Desfragmentado Todo Desfragmentado E eu vou ter Ele aqui Bonitinho Rodando Rodando Que ele vai Rodar No No mastro Que ele roda Feito isso O que eu vou Fazer A Mi Band 4 Para a Mi Band 5 Ela tem Uma diferença De tamanho A tela Da Mi Band 5 Ela é maior Então pra isso Se eu jogar Esses arquivos Diretamente E substituir Um arquivo Pelo outro A chance De dar erro É muito grande Então o que Eu vou fazer Eu vou abrir Os arquivos Da Da Mi Band 5 Que é Do arquivo Do Bin Desfragmentado E vamos fazer O que Deadpool Nós temos O Deadpool Aqui O Bin 5 Cadê ele É o Position Position Abri Position Achei Vou abrir Todos os Positions Positions Olha lá Abri Todos os Positions Aqui De contrapartida Eu vou Também Abrir Todas as Posições Aqui Do Deadpool Também No Photoshop Muito que Bem Curiosamente Eu reparei Que o tamanho É quase Igual Mesmo assim Eu vou ensinar Pra vocês Pegarem O macete Da coisa Eu vou Dar um Ctrl A Pra selecionar O meu Deadpool Vou dar um Ctrl C E aí Eu vejo O meu Arquivo 049 É o primeiro Arquivo Do Deadpool Certo? 049 Não é o 047 Então vamos lá 047 Cadê o 047? 047 Está aqui Eu vou Pegar o primeiro Arquivo Do 047 E vou No primeiro Arquivo Do position Que é o 068 E vou Colar Ele fez a Substituição Certo? Feito isso Eu vou dar um Ctrl Shift E E Para mesclar As camadas E depois Eu vou Fechar Aqui E vou Salvar Ele vai Ficar salvo Lá na pasta Do position Então Olha lá O arquivo 0068 Já virou Um Deadpool E eu vou Fazer isso Sucessivamente Com todos Os quadrinhos Quadro A quadro O Deadpool Ele vai ter Dois quadros A mais Esses dois quadros A mais O que você vai fazer? Você vai pegar Um quadro Qualquer Por exemplo Este aqui Vamos supor Que Cadê o último Aqui? Vamos supor Que Este Cadê o último? 56 Seja o último Eu venho aqui Colo em cima Deste Último Quadro Só que aí Faço a mesclagem Só que no momento Da mesclagem Em vez de eu Fechar e salvar Eu vou dar um Alt Ctrl Shift S Tudo junto Essas quatro teclas E ele vai abrir O salvar Para o web E aí Eu vou salvar Já na sequência Lá do position Então meu último Que foi 74 75 Eu vou colocar Aqui 00 76 E assim Sucessivamente Até terminar Todo o movimento Certo? Pronto pessoal Fui lá E já criei Aqui ó Já substituí Lá no photoshop Quadrinho Por quadrinho Eu posso fazer Isso também Com os números Com os dias Da semana Posso alterar Pode ir lá Você pode ir lá E escrever Sem problema algum Que você tem que Respeitar sempre A ordem Numérica Dos arquivos Isso você tem que Respeitar sempre Feito isso Nós temos que fazer O que? Nós temos que Alterar um código Dentro da Da Mi Band Um código Dentro da Watchface Para que A Watchface Reconheça Que aquela animação Tem mais quadros Tem mais quadros Do que a animação Original Todos os códigos Que fazem funcionar A Watchface Estão dentro Desse arquivo Que é um arquivo Ponto J S O N J Som Ele abre Com bloco De nota Sem problema Algum Eu vou dar Um duplo Clique Aqui E ele já Apareceu O código O código Lembra muito Código CSS Para quem Já estudou Um pouco De HTML CSS Criação de site Ele lembra muito Código CSS CSS Então você pode Aqui Você tem As posições As coordenadas Do fundo Você vai ter Aqui A questão Da hora Como é que vai Aparecer a ordem Das horas Né Dos numerais Das horas As atividades Tem pulso Tem atividade Tem data E tudo mais E aqui Acho que é A última opção Olha lá A última opção É animation Que é a animação A primeira coisa É o que Image Index O que é Image Index A image Index Nada mais é Do que A numeração Do primeiro Quadro De animação Ou seja O meu primeiro Quadro É o 0068 Então ele vai Começar a contar No 0068 Só que se eu Deixasse dessa Forma Repare só O próximo É image Contes Então contar Imagens Oito vezes Então ele ia contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Quando fosse No 75 Ele ia retornar Para o 68 Então do 75 Ele vai para o 68 E aí Fica faltando Dois quadros O que prejudica A animação Do Deadpool Então nesse caso Eu venho aqui Substituo por 10 Assim ele sabe Ele tem que ir Do 68 Até o 77 Do 68 Ao 77 Quando ele chega No 77 Ele volta Para o 68 Eu vou fechar Aqui Vou dar um salvar E aí E aí eu volto Lá na pasta Onde tinha o arquivo Da Mi Band Lá Lembra? A minha Watch Watch Face Mi Band Watch Face Tools E aí eu vou usar O Watch Face O WFP Preview Watch Face Preview Para ver como ficou A carinha do nosso Watch Face Para ver se ela não ficou Tudo torto Ou algo do gênero Então eu arrasto Esse arquivo Jjohn Para cima Da WF Preview E solto Ele vai abrir Essa telinha Abrir essa telinha Eu venho File Load Jjohn E seleciono O meu arquivo De novo Ele vai rodar Olha lá Ele vai rodar Uma prévia Sem animação Nesse aplicativo O Preview Ele não apresenta A animação Da Watch Face Certo É só para você ver A posição De cada um Dos elementos Para vocês terem uma ideia Se eu vim aqui Por exemplo Na horas Nas horas Então a hora O primeiro item É a hora Eu venho aqui E substituo Esse 41 Que é o eixo Y Por 58 Clico aqui fora Opa Ah não Desculpa Tem que dar um Re-render Pedir para ele Dar um render Renderizar de novo Olha lá O número 2 Dá uma descidinha Então eu consigo Alterar A posição Através daqui Porém Ele Eu posso salvar também E aí eu faço Uma alteração ao vivo Né Uma alteração com Previsualização Feito isso Tá tudo ok Tá salvo O meu arquivo Eu vou Compactar Eu vou Transformar Esse Jjohn Jjohn Em um arquivo BIM Porque a Mi Band Só interpreta Arquivos BIM Eu vou arrastar ele Para cima Do What Da WF Perview Não desculpa WF Perview Não Perdoem Vamos arrastar ele Para cima do Watchface Novamente Esse arquivinho Aqui Eu vou selecionar Ele aqui Para vocês verem Watchface .exe Quando eu colocar isso Ele vai Interpretar Que ele tem um arquivo Sjohn E vai transformar Em arquivo BIM Se eu arrastar Um arquivo BIM Para cima dele Ele interpreta Que é um arquivo BIM E descompacta Então ele é compacta E descompacta Automaticamente Ele me gera Um novo Arquivo BIM Que agora eu vou renomear Esse arquivo BIM Pelo nome que eu quero Então eu vou colocar lá Vamos lá Deadpool Deadpool Vou pôr um tracinho aqui Para não dar erro Deadpool Traço PT BR Certo Feito isso Eu vou voltar Nossa Feito isso Eu vou voltar Lá na No site E nesse site Eu vou fazer O upload Do meu arquivo BIM Deixa eu só dar um silenciar Aqui Senão vai ficar tocando Na tela E aí eu vou dar um Vou lá na tela inicial Vamos lá Cadê a tela inicial? Tá aqui Lá no início Cheguei aqui No início Bonitinha Tela Vou fazer aqui Upload novo Nesse upload novo Ele vai perguntar De qual tipo de Smartband Que eu quero Utilizar Fazer upload De watchface Eu vou colocar aqui Mi Band 5 Dou um concordar Aqui Vou colocar o nome Da minha watchface Deadpool Vou selecionar O idioma Que é português Cadê português? Português E aqui eu tenho que fazer Uma descrição mínima De 30 caracteres Então Watch Opa Watchface Animada Animada Do Dead Pool Feita No Tutorial Do Canal Jogo Online Não Tem Pausa Tem pausa Não tem pausa Tá errando o nome No meu canal? É isso Em tags Eu vou colocar Algumas tags Como Deadpool Pool Vou colocar Português Vou colocar Brasil Brasil Vou colocar Jogo Online Não Tem Pausa Certo? Aqui do lado direito Eu vou colocar A imagem Imagem é um preview Que a gente coloca Pra você saber O que você tá baixando O pessoal Fica saber O que tá baixando Ele vai tá aqui Ó Aqui embaixo Quando você Compacta De novo Seu arquivo Ele vai gerar Uma gif Uma gif Animada Da sua watchface Como ela ficou Olha lá Deadpool já tá Girando ali Bonitinho E em arquivo Eu vou colocar O arquivo Beam Feito isso Dão Iniciar Upload E aí basta Esperar alguns instantes Que o upload Vai estar Concluído Olha aqui de mais Ver catálogo Depois que a gente coloca Ver catálogo A gente consegue ver O endereço Da nossa Watchface Com esse endereço Da watchface A gente vai enviar Através do WhatsApp Ou você pode acessar O seu perfil Pelo celular E aí a gente vai fazer O download No celular Dessa watchface Certo? Bem Vamos lá pro celular Que eu vou ensinar Como instalar A watchface 100% personalizada Na sua Mi Band Bem Chegou a hora Da gente Atualizar Colocar A nossa Nosso tema A nossa watchface Na nossa Mi Band Certo? Pra isso a gente vai utilizar Esse aplicativo O Amastools Certo? Porém Depois que eu baixei O Amastools Eu conecto ele A minha Mi Band E eu pego o link O link Lá da minha Watchface Olha lá Tô com o link Que já abri Ele no celular Certo? E aí eu venho aqui Download Vou selecionar A versão que eu quero Ele vai abrir Pra eu salvar O arquivo BIM Lembra aquele arquivo Que a gente criou Lá no computador? Eu vou baixar Vou esperar Aguardar uns Segundinhos Pra ele baixar Ele já baixou E vou clicar em Abrir com Opa Abrir com Aí eu vou selecionar Amastools Quando eu clicar em Abrir no Amastools Eu vou deixar ele Até aqui em cima Pra facilitar Pra vocês verem Ele já abre Aqui primeiro O botãozinho De instalar Basta eu clicar em Instalar E aí ele vai aparecer Uma propaganda Esperar um pouquinho A propaganda passar Fechou a propaganda Olha lá Na Mi Band Ele já está Aparece a tela De instalando E aqui embaixo Ele começa a carregar A instalação Certo? Muito bem Terminando a instalação Ele volta pra tela Como se fosse pra instalar E olha só Que belezinha Você já tem A sua Watch Face Animada Personalizada Feita por você Mesmo No seu relógio Olha que beleza Isso vale ou não vale O seu joinha Sua inscrição No meu canal Que está ensinando Negócios legais Pra você Beleza? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que assim que possível Eu tiro a dúvida Com vocês Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima E até a próxima